Senhoras e senhores, finalmente saiu o tão aguardado o episódio 49 de Esquima de Toiletes. Prepare-se, pois nesse episódio de hoje está repleto de segredos. É um episódio mais longo do que o convencional, com a introdução de novos personagens que irão moldar o futuro da série. Há muitos segredos ocultos e vou tentar revelar tudo para vocês nesse vídeo. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das novidades de Esquima de Toiletes. Sempre que lançar novos episódios, trajaremos vídeos com todos os segredos para vocês. Se você já se inscreveu, ativou o sininho de notificações e deixou aquele big like, vamos direto para o vídeo de hoje. Como de costume, pessoal, a gente vai passar primeiramente o episódio anterior, que é o episódio 48. Vamos tentar explicar alguma coisa assim bem por cima, para poder deixar um pouco mais claro o que aconteceu no episódio para podermos avançar para o novo. Agora, então, sem enrolação, vamos dar play aqui e deixar acontecer. Nesse episódio, a gente percebe, então, que está rolando toda a treta na cidade aqui, né? Os esquivetes estão invadindo toda a cidade, tem os cameramãs que estão lutando. Nesse episódio está cheio de segredos também. Tem algumas mensagens espalhadas no cenário. Já fiz vídeo falando sobre esse episódio e mostrando todos os segredos dele. Então, se por acaso você não assistiu, dá uma conferida. O que chama mais atenção nesse episódio simplesmente é esse novo inimigo, que é o Skibred aí com motosserra gigante, essa serra elétrica gigante. Ele foi um grande destaque aqui nesse episódio. Ele é um episódio pequeno que não tem tantas informações, fora os segredos ocultos ali nas paredes, dizendo que tem alguém observando, que alguém está chegando. E que isso pode ser que deja um indício para o próximo episódio 49, que a gente vai conferir agora mesmo. Episódio 49 agora, pessoal. Vamos lá, vamos assistir primeiramente e depois a gente comenta. Lá, passou o mesmo do episódio... Opa! Isso é muito épico. Meus amigos, olha isso aqui. Caraca, mano! Uou! Cara, eles estão muito poderosos, cara. Tem muita coisa que irá acontecer nos próximos episódios. E ainda não acabou. Rapaziada, olha só o que ela vai fazer, mano. Teletransportou! O que é novidade? Ela conseguiu teletransportar outros também. E dessa vez temos segredos aí na base da resistência. O episódio começa com o cameraman no chão. A cidade está em destruição. Tem muita coisa acontecendo e a gente observa lá no fundo o que vem passando. O esquiva de toalete gigante. O mesmo que lutou na batalha do episódio 47 versus o TV Men Titan. Vocês reparem que esse carinha aqui, ele agora está utilizando aí um óculos. Talvez um óculos para poder proteger dos ataques dos esquivas. Ou dos cameramans. Quando eu falo cameramans, entendam como todo mundo em geral. Os agentes especiais, os titans. De toda forma, ele está um pouco mais preparado, talvez, para os próximos agentes que irão aparecer. Ele está usando esse óculos de proteção. Beleza. A cidade está em caos e ele está destruindo tudo o que encontra aqui no meio do caminho. Vocês reparem que ele ataca a cidade ainda em caos. Possivelmente, tem alguém ainda ali dos cameramans e ele ataca esse local, deixando destruição por onde passa. Vamos devagar aqui porque tem muitas coisas. Reparem que tem diversos cameramans aqui jogados ao chão. A gente consegue ver no cenário que tem cameramans em tudo que é lugar. Cameramans aqui, outro aqui e outro mais ali na frente. E isso não acabou. Ainda durante todo o episódio, a gente percebe que eles estão lutando muito. Fora que tem esse daqui que deixa até aquele dislikezinho dizendo que a coisa está ruim, cara. A situação está complicada e que eles estão tentando sobreviver aí. Porém, o que ninguém contava nesse momento aí é que aí apareceu uma salvação. Nesse momento, nosso amigo percebe lá na frente que está passando simplesmente aquele skip de serra elétrica que apareceu no último episódio. Ele passa lá, fazendo tipo uma... rodando o cenário, procurando sobreviventes para tentar eliminar os demais. Em seguida, o que acontece? Nosso parceiro é atacado por um skibber que tem uma serra também. E ele estava lá quase para ser derrotado, pessoal. E no último segundo, simplesmente aparece o reforço. Simplesmente temos aí a galera que veio para poder salvar os skibber, novos agentes. E agora temos a presença feminina e poderosíssima. Eu gostei muito disso aqui. Esses três agentes especiais aqui estão muito bem equipados. A gente não sabe muito bem ainda os poderes máximos desses agentes, mas eles estão preparados e não tem medo. Principalmente a essa personagem feminina. Essa personagem feminina, ela tem muitos poderes. Ela mostra só um poder. Dois poderes apenas e mesmo assim, ela vai usar um raio incinerador nesse skibber. Que vai simplesmente eliminar ele numa fração de segundos. Isso é insano, cara. Ele começa simplesmente a fritar na frente do cameraman, mano. É muito rápido. Olha como é que ele ficou, cara. Ficou só o cavão, mano. Isso é insano. Simplesmente aí com muita facilidade, ela consegue aí eliminar ele facilmente. Muito... É, cara, ela ainda nem tira... Parece episódio de One Piece, tá ligado? Toda hora aparece um cara ainda muito mais poderoso. Ela simplesmente nem usa as mãos, cara. Ela não faz nenhuma reação assim de esforço, nem nada do tipo. Ela derrota simplesmente muito facilmente. Reparem outro detalhe nessa cena aqui, se vocês observarem um pouquinho melhor. Vocês vão perceber que ao fundo temos aí um cameraman ainda está vivo. Possivelmente esse cameraman que está lá ao fundo ainda vai aparecer posteriormente ainda nesse episódio. Tá lá. Tá. Avançando aqui então. O skibber de toalete com o Serra aí. Ele é derrotado nesse momento. Mas nesse mesmo momento também vai aparecer o skibber gigante, motosserra. Repararam? Vocês repararam nessa cena? Vocês estão reparando nessa cena? Eu acho que vocês não repararam muito bem nessa cena porque acontecem as coisas muito rápidos. Muito rápido pode ser que vocês não tenham reparado. Eu vou voltar novamente nessa cena aqui pra vocês repararem o que acontece nessa cena. Simplesmente temos uma figura escondida nessa cena. Não repararam? Eu quero que vocês reparem melhor nesse ponto do cenário aqui, jovens. Quero que vocês olhem atentamente para esse ponto do cenário. Agora eu acredito que vocês devem ter reparado a figura misteriosa aparecendo ao fundo do cenário lá. Sim, temos um skibber gigante com élices. E tem um skibber voando ali na parte de cima que parece ser um skibber. Uma cabeça gigante ali naquele ponto, né? Vamos avançando aqui que ainda vai ter mais detalhes sobre esse personagem. O skibber de serra elétrica vem avançando na cidade durante o caos todo e ele vem tentando eliminar. Porém, nesse momento ele não conhece mais a nossa agente especial e já estava preparada para ele, cara. Ela simplesmente ejeta a sua TV. E nesse momento a gente percebe que tem um pouquinho mais do poder desse novo agente. Ela ejeta a sua TV fazendo com que ela consiga se instalar atrás da nuca do skibber de toalete gigante. E ele simplesmente perde o controle dele. O que acontece em seguida simplesmente é uma explosão. Ao que tudo indica, ou ele causou a explosão dela. E a TV não explodiu. Porque logo em sequência a TV volta para a agente especial com a TV. Isso é muito legal. Novos poderes aí, ela consegue agora ter um poder parecido com o dos parasitas. Os parasitas até então só dominavam o seu hospedeiro e o controlavam. Aqui eles levam a loucura fazendo com que eles mesmos... Eu não posso falar o nome porque o YouTube não gosta desses termos aqui na plataforma. Então vocês entendem quando eles vão de base, né? Vão de americanas, vão de F. Vocês entenderam. Porém, nesse momento da explosão aconteceu outra cena. O cara que prestou bem atenção. Até deixei aí passar um pouco mais devagar. E aconteceu algo a mais nessa cena. Vamos rever novamente essa cena aqui para ver se vocês prestam atenção melhor. Quando ela vai, quando a câmera vai atrás dele. E que está acontecendo esse momento aí da explosão. Vocês vão reparar que lá ao fundo tem uma figura que está observando toda essa treta. Simplesmente lá onde eu mostrei naquela hora. O cara está observando, rapaziada. Temos um Skibber gigante observando tudo o que está acontecendo nesse momento, nesse episódio aqui. E no último episódio, 48, a gente tinha várias mensagens que falavam que... Eles estão chegando, eles estão observando. Aí leva duas coisas. Será que quem estava observando? Será que eram os agentes especiais que chegaram agora? Ou será que a base da resistência... Vai ter mais detalhes disso no final. Será que a base da resistência sempre estava observando? Tem ali uma carta na manga. Mais segredos. Eles estão preparados. Estão com controle da situação. E ao mesmo tempo, a gente pode perceber que temos também alguns Skibs poderosos. Que ainda não foram revelados 100%. Mas que estão ali observando ao fundo tudo o que vem ocorrendo durante a guerra. O episódio avança. Ele vai escapar. E aqui você consegue ver um pouquinho mais de detalhe a face dele. Existe esse carinha. Possivelmente ele já deve ter aparecido em outro episódio. Eu só não me lembro se apareceu nessa mesma proporção. Dele ser tão gigante dessa forma. Com hélices na cabeça. Ele simplesmente vai desaparecer daqui. Ele vai embora. Ele percebe que não tem muito o que fazer agora nessa situação. E simplesmente se vai. Possivelmente para chamar os reforços para um combate. Talvez aí no episódio 50. Explode tudo. E você percebe que ele agora vai embora pessoal. Ao meio do caos. Quase que fica... Para poder disfarçar. Ele aproveita o momento da explosão. O momento da distração. Para poder escapar. Em seguida a gente percebe aí que a TV. Vem novamente para o seu usuário. Acredito que o corpo não consiga viver sem essa TV. Eu acredito que o corpo é somente mais para poder a locomoção. Mas se que todo o C em si deve ser a TV. Volto então para o agente especial. Agente especial mulher. Feminina. Nesse cenário de destruição que está aqui pessoal. Eu não consegui encontrar nenhum easter egg. Nenhum segredo. Ao meio desse caos aí. Desses carros destruídos. Se vocês encontrarem alguma coisa nesse episódio. Que eu deixe passar aqui. Comentem. Tá bom? Deixem nos comentários. Logo em seguida pessoal. Vemos então. A galera vai ser atacada. Possivelmente um reforço. Não sabemos se foi aquele esqueleto. Que estava escondido nas sombras. Que avisou eles. Ou simplesmente uma galera que estava passando. E viu tudo que estava acontecendo. E aqui. Momento épico. Porque dessa vez. A gente percebe. Que os poderes novamente desse novo personagem. Ela simplesmente consegue levar. O cameraman que estava no chão. Para a base da resistência. Via teletransporte. O que é muito legal cara. E simplesmente em uma fração de segundos aí. Eles conseguem sobreviver. A gente percebe então. Mais uma vez. Os poderes dele aqui sendo utilizados. Eles conseguem voltar com muita facilidade aqui. Para a base usando os teletransportes mano. É muito bom. Então vamos lá. Avançando aqui no episódio. Eles voltam para a base da resistência. E na base da resistência. A gente percebe que tem um cientista. Da Zila ali trabalhando. E que ela volta novamente. Para o campo de batalha ali né. Aqui. Simplesmente tem os skips dançando. Comemorando ali. Que eles estão tendo sucesso. Nesse momento da base da resistência. Vocês observam. Que aqui ao fundo. Vamos ter um amigo no chão. Que possivelmente. Pode ser que seja aquele. Que apareceu lá no cenário pessoal. Aquele que estava jogado no chão. Então a gente percebe. Que eles estão indo lá. No campo de batalha. Para tentar salvar o máximo. De sobreviventes possíveis. Para trazer para a base da resistência. Para passarem por reparos. Para poder voltar novamente ao combate. O mesmo se aplica. Também ao nosso amigo. TV Man Titã. Que até então. Depois do episódio 47. Ele ainda não apareceu. E vamos avançando aqui. A gente percebe. Que tem alguns skips. De ser um cameraman ali. Que está até maior. Do que os outros ali cara. Vai passando. E nesse momento. Algo misterioso. Acontece. Simplesmente é revelado. Que existe. Uma ala secreta. Na base da resistência. No qual tem esse símbolo aqui. Dessas três câmeras. Talvez seja uma área secreta. Onde vários skips. Ou vários agentes secretos. Muito mais poderes. Talvez. Talvez até mais poderes. Do que o agente secreto feminino. Que a gente acabou de conhecer. Nesse episódio. Muita coisa pode acontecer. A gente pode ver. Que nos próximos episódios. Ainda muita coisa pode acontecer. Então aquela teoria. Que tínhamos no passado. Que a série. Viria a acabar. Aí no episódio 50. Ela não existe mais. Simplesmente é descartada agora. A gente está vendo a proporção. Que a série está levando. Muita coisa. Irá acontecer. Meus amigos. Sim. Tem muita coisa. Para acontecer. Novos personagens. Foram introduzidos. Nesse episódio. Tem muita coisa. Que irá acontecer. Isso é muito legal. E nesse episódio. A gente viu. Então aí pessoal. Simplesmente a aparição. De novos personagens. Tanto da base. Tanto do lado. Da resistência. Do lado dos cameramans. E também. Que temos ainda. Novos inimigos. Que irão surgir. Também. Dos lados. Dos esquibides. Podem aguardar. Que muitos episódios. Com proporções. Gigantescas. Irão acontecer. Aí nos próximos episódios. A gente pode ver. Que vai ter um retorno. Possivelmente. Do TV Titan Man. Que ele irá retornar. Possivelmente. Ele pode estar lá. Naquela ala secreta. Que foi mostrada agora. No final do episódio. Pode ser que ele esteja lá. Naquele local. Passando por reparos. Para manutenção. Upgrade. Acho que estão instalando. Windows 11. Um sistema de antivírus. Ainda melhor. Colocando. Colocando uma placa de vídeo. Ainda mais. High tech. Aí um processador. De última geração. Para deixar ele ainda. Muito mais. Equipado. Mas você pode. Esperar. Que muita coisa legal. Irá acontecer. Esse episódio. Eu gostei muito dele. Ainda o meu episódio. Favorito. É o episódio. 48. 47. Sem sombra de dúvidas. Aquele episódio. Tem muita coisa. Simplesmente. É uma batalha. De nível. Dragon Ball. Muita. Muita luta acontecendo. Mas uma coisa. Que a gente percebe. Que nosso inimigo. Principal aqui. Que é o Esquibir de Titã. Ele ainda. Está tocando terror. Na cidade. Então a gente. Ainda vai ver. Muita coisa. Referente a esse carinha. Aparecendo aí. E ele vai passar. Fazer muita raiva. Ainda. Para resistência. A gente sabe. Que. Que o TV. Titã Man. Ainda é muito mais. Poderoso. Do que ele. Porque ele. Sozinho. Não conseguiu. Dar de conta. Do TV Man. Então a gente. Pode guardar. Ainda. Coisas. Muito. Gigantescas. A níveis. épicos. Acontecendo. Nos próximos episódios. E rapaziada. Eu acho. Que é isso aí. Se vocês. Verem alguma coisa. Que eu tenha. Deixado passar. Nesses episódios. Comenta aí. Deixa nos comentários. Eu quero saber. A opinião. De vocês. Sobre tudo. Que vocês. Estão vendo aqui. E se eu deixei. De passar. Gostaram do episódio. Deixa aquele likezão. É novo por aqui. Está caindo de paraquedas. Também. Se inscreve. Ative o sininho. Notificações. Para não perder nada. Assim que sair. O próximo episódio. Eu volto por aqui. Para a gente conversar. E analisar ainda mais. Com mais detalhes. E saber o futuro. Dessa série. Beleza. Show demais. Muito obrigado a você. Que assistiu esse vídeo até aqui. Abraço. Valeu. Falou. E analisar ainda mais. Aplausos. Transcrição e Legendas Pedro Negri